Olá galerinha, aqui quem fala Rafinha E hoje nós estamos aqui em um Ilha vs Ilha vs Ilha Um Ilha vs Ilha com vários temas bem legais de Lucky Blocks, não é Rafinha? Isso aí galera, a gente tá com temas especiais e o meu é a Ilha do Avaritia Nossa, a minha é a Ilha da Lucky Blocks plural E a minha é a Ilha da Lucky Blocks Inca Nossa, muito da hora, não é verdade Rafinha? É verdade galera, mas ó, explica aí pro pessoal, quem não conhece muito bem Como funciona esse Ilha vs Ilha Nossa, é muito fácil, ó, a gente tem aqui cada um o seu Totem E o nosso Totem é como se fosse a parte principal Onde a gente tem que proteger ele de todos os nossos oponentes Então, nós temos que deixar o nosso Totem vivo e conseguir derrotar o Totem do outro Quem tiver o Totem vivo por último, vence a partida Exatamente galera, então olha só, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal E também ativa o sininho pra não perder nenhuma aventura que sai aqui no canal todos os dias, tá bom galera? Isso mesmo, e também, olha só Rafinha, não é verdade que sai vídeo em todos os nossos canais todos os dias? É verdade galera, ó, tá aí na descrição todos os canais, o do Rubinho, o do KM, o meu e o dos Exploradores Isso mesmo galera, então ó, já se inscreve em todos os canais aí, acompanha, que tem muita coisa vindo Muita novidade, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de acompanhar, tá bom? Ó, eu queria perguntar uma coisa pra vocês O que? O que? Você já abriu o Lucky Block? Não Eu vi que você já tá aí no meio, Rubinho, você já pegou todos da sorte, né? Eu já peguei nada, não, não peguei nada Olha, eu tô no meio ainda, eu fui bobo agora, hein? Não, eu tô fazendo, mas o Rubinho já pegou tudo, ó, ele já tá até brigando com o Bob ali, ó Vou dar um fora nesse Bob aqui, esse Bob aqui tá impossível O que é isso? Só ia no meio, foi muito bobinho Dessa vez foi, hein? É verdade, ó O que? Acabou minha ilha aqui Não, ó, o problema é que a gente tá numa ilha bem pequenininha, então... O que que é aquilo ali? Você escutiu tudo Nossa, se vem TNT, a nossa ilha já era Ela é muito pequena, então é perigoso É verdade, por isso que não é recomendado abrir o Lucky Block na ilha, né? É, eu sempre falo, hein? Mas eu acho que ninguém vai conseguir chegar no meio, não Que? Por que não vai? Você tá defendendo o meio aí Eu já dominei o meio, já, quer nem saber Já é tudo seu, falou Já é tudo Vou derrotar o dominador da ilha do meio Sai, foda Nossa, ele ganhou um monte de minérias agora Muita sorte, muita sorte mesmo Ah, não, o que que é isso? Ah, bem que tem uns aqui sobrando, vou pegar tudo Tem o que sobrando? Nada Ah, não Como assim sobrando? Que história é essa, KM? Cadê você? Fui embora O que é isso? Nossa, sai fora Sai daqui Ah, não, o que que você tá fazendo? O que é isso? Não tá mandando nunca Não vai chegar Ah, não, o que que é isso? Sai fora Nossa, Rubi não é derrotado nunca Uh, foi embora Eu acho que ele tá com invencibilidade Tomei O que é isso? Ele não é derrotado nunca Ah, não, eu caí sozinho O que é isso? O KM tá aqui Não, sai fora Sai Nossa, você tá muito forte Ah, já era A gente tá com o Gamehull, eu não lembro Tá Nossa, que perigo Eu tava com tanta coisa boa Olha Você viu, ele demorou muito a ser derrotado, eu acho Ah, acho que é porque ele tem a fraca, né, na verdade Eu acho que ele já tinha tomado alguma poção Que poção, o que? Sai fora Eu acho que não Ele já tá com a armadura ali, ó Eu tô bem De que? É de esmeralda? Parece E aqui a armadura de esmeralda é muito mais forte, vocês sabem, né? Nem tem a armadura de esmeralda aqui Não É per... não? Não tem não? Ah, o KM aqui já Nossa, e eu sei fazer uma espada aqui nesse mod Muito forte Que espada é essa? Ah, eu sei É a espada de... essa daqui, ó Cadê? Deixa eu ver Espada dessa daqui Ah, não dá pra fazer Não acredito Não dá, não dá Eu pensei que eu ia conseguir Você nem sabe nada Eu sei fazer a espada da avarite Eu também Duvido, quero ver Mas precisa da cor de tinta igual a avarite Que impossível Ó, eu vou fazer uma espada... Ah, não dá Vou fazer a espada normal aqui de esmeralda mesmo Esmeralda? É, a espada tem Esmeralda tem Mas a armadura não tem, não Não, mas tem uma espada de esmeralda que é melhor Ah, não É, ela é forte mesmo Cai numa armadilha aqui Sozinho Ah, mas não dá Tá, vou fazer de... 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 Diamante mesmo E vou pro meio Que nem saber Que que é isso? Impossível Como que você vem pro meio? Já vou correndo Olha o tamanho da ponte que eu tenho Cuidado, hein Ó, ó, o... O Rafinha ali, ó Pup! Que é isso? Ah, não Que que é isso? 100-0 Não, você foi bobo Que jogada foi essa? Que que você fez? Agora que eu não entendi nada Jogada mais boba que eu já vi É que a armadura é essa do Rubinho? É de... É de esmeralda Tem que dar a fazer Mas não tem como não Ah, aqui não tem como o quê? Ó, saira aqui Dá uma olhada aqui Que isso? Essa espada do Rafinha deu veneno Ah, tem mesmo Saira aqui Não, que que é isso? Que pula é esse? Nossa, que... Que isso? Sua espada é muito forte Ah, não Sua espada é muito forte, Rafinha Qual espada? Não vou falar Uhuhuhuhu A minha espada é forte agora, hein Não queria falar nada não Por quê? Agora só Só agora Consegui uma da Luck Block, eu acho Sim, consegui uma Hero forte demais aqui Ah, não Não vale Vale o... Vale destruir o Totem? Não Vale Explodir o Totem? É, explodir, é Não, explodir não É, ele tava falando de explodir Não, explodir Não, eu entendi de destruir Não, não É de explodir Explosão Eu gosto de explosão Explosão não vale Por quê? Porque é muito forte Ainda tem como revidar Ah, só porque eu tô com uma espada explosiva aqui Eu concordo Espada explosiva Sai fora Que isso? Que dano é esse? Que dano é esse? Nossa, agora você foi... Foi bom agora, hein Derrotado Ah, mas calma aí Você vai ver O que aconteceu? Foi de noite do nada Eu abri uma Luck Block Que veio azar aqui Tá, eu não consigo fazer isso daqui O que? Sai fora Sai fora, KM Eu tô tentando fazer um negócio aqui também Torreza Nossa, deu certo Nossa, eu fiz muito graveto Não, eu fui bobo Porque... Tem muito graveto Não, é Pra que você tá fazendo tudo isso de graveto, Ubi? Tô fazendo a espada aqui Nossa, agora eu fui esperto Ah, não O Ubi tá fazendo todas as espadas possíveis É, tô vendo também Ele tá fazendo uma espada que não vale usar Eu achei que essa espada aqui era forte Não era Tô fazendo a espada de diamante E de esmeralda Agora eu fui bobo Fiz a pior espada do Brasil agora Ah, não Nossa, veio uma explosão aqui Olha o que aconteceu ali Cuidado, hein Cuidado, KM Ah, que história é Ah, não O KM pulou direto Ele pulou direto Vocês não viram nada Ah, você já tem enderpeel Tenho não, tá doido Tenho não Só tá aqui Ai, tem enderpeel? Tem Ele tem um monte Sai daqui Não tenho Ah, não Que que é isso? Que isso, Rafinha tá com armadura da Varitia Que isso? Que armadura da Varitia o quê? Ele tá muito forte, KM É, mas é o da Varitia Não é não É sim Ah, é de obsidian Nossa, agora você foi esperto Ah, não É verdade Que combo foi esse? Que combo vai Ah, não Nossa Aê, finalmente Você foi esperto agora, hein Vamos fazer isso Com vários blocos Nossa, eu lembro que tem uma também aqui Que consegue jogar vocês pra cima Deixa eu ver Ah, não Que isso? Jogar pra cima Essa aqui Não, não Ela é fraca Sai Que que vocês estão fazendo aí no meio? Que slime foi esse? Eu tô tentando abrir lookblock ainda Eu também Eu já quero nem saber Agora eu vou rushar, hein Eu também Eu nem tenho nada Ah, não Eu só caí a armadilha aqui Vamos pegar o... E aí 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 Se inscreva no canal.